Ela Espera Que os homens de branco estão pra chegar E em câmara lenta ela tenta a vida ganhar E em câmara lenta ela tenta a vida ganhar Teu olhar impieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai lavando as mãos milhões em presente No instante se torna mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como o pai pergunta ao pai a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Como o pai pergunta ao pai a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais 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 Já nem sei há quanto tempo Nossa vida é uma vida só E nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Feiticeira 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 Essa mulher que por ela agamei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo tristonho da vida somente a chorar Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher que por ela agamei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher que por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez A Índia foi em férias fáceis Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O pito me flechou sem eu sentir Perdida Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Feiticeira O cupido me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar no ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem A Índia vou voltar pra ver meu bem A Índia vou voltar pra ver meu bem Sorria meu bem Sorria da infelicidade Que você procurou Sorria meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria meu bem Sorria Sorria Eu sempre lhe dizia Que ri por último ri melhor Chorar Pra quê? Chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Sorria Querida Querida O seu erro você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso 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 Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sorria 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 Da infelicidade Que você procurou Sorria 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 Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Corria, meu bem, sorria Eu sempre lhe dizia Que ele por último ri melhor Chorar, pra que chorar? Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, que eu não posso mais lhe aconselhar Confesso, que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Receba as flores que ele doou E em cada flor um beijo meu São flores lindas que ele doou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Mas eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda vida E a Deus mais nada pedirei E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei 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 Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada No seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho o seu Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho o seu Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho o seu Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se defender do meu amor e teu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se defender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo Não quero parto contigo Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz Pois tinha você Que me deixou sem nada a dizer Levo a vida pensando Onde estará Quem tanto amou De quem será De que vale viver sozinho assim Minha saudade Minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria Lá, 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 Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com laque No cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Besame mucho Eu lhe apertava E olhava A seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você A Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Do homem Terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Eu te aboço Eu te deem Eu te aboço Pouco me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais beijar como eu vencei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Sonhar contigo por toda a vida Sonhar contigo meu amor Minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando Ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje Com ciúme ou por despeito Passa-te com o direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Não compreendeste o sacrifício Quem és tu? Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sou vestido Sou vestido Meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras O que será desta minha vida Sem o seu amor Sem o seu carinho Eu vou sofrer Eu vou sofrer por esse mundo Eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Se você for Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Eu vou sofrer por esse mundo Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Não vai embora Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas Se você for eu vou chorar a vida inteira Se você for eu vou chorar a vida inteira Se você for eu vou chorar a vida inteira Dona lá estou É quem nunca amou Amor Posso até ser ciumento Mas ninguém esquece tudo o que passou Se te agarro com outro te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que eu passei da idade Mas em ti encontro minha mocidade Dizem que sou muito antigo Mas tudo que eu quero é ficar contigo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Fico até aborrecido quando telefonas para os teus amigos Quando você não está perto, tudo em minha volta fica tão deserto Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com uma paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei Isso me faz reviver e gritar E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações Isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude Eu descobri que o amor não é como a paixão Mas quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois o beijo foi como um vulcão em mim Por outros eu me apaixonei mas nada é sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você É impossível E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver É impossível E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E a plenitude é o nosso amor E a plenitude é o nosso amor E a plenitude é o nosso amor Me olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco Me abraças e tuas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol E eu te direi quase a meia voz Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a meia voz Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar Espertas E o teu riso é como o dia iluminando tudo Me beijas Me beijas E a ternura de tuas mãos me acaricia todo Perguntas Eu te respondo E eu te respondo então Eu te direi quase a meia voz Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Apaga essa luz Apaga essa luz Apaga essa luz Pare de olhar Apaga essa luz 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 Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar Então tire já seu olhar de dentro do meu coração As horas se passam tão tristes que eu sem você Por que não se apressam e me deixam somente amiga te ver Eu sei que o destino mudou nossa rota, nosso amanhã Fazendo outro alguém muito antes, meu bem, ter você Amiga, me ajuda, me ajuda, me esquece, me deixa esquecer de ti Eu trago no peito a marca do medo e da solidão Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar Então tire já seu olhar de dentro do meu coração Amiga, me ajuda, me esquece, me deixa esquecer de ti Eu trago no peito a marca do medo e da solidão Eu trago no peito a marca do medo e da solidão Não consegui Não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Nunca teria sofrido Agora é tarde Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Que eu sei Se me apaixonei Eu peito que eu sei E-o Eu peito que é Não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei que fosse assim Às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei Amém 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 Amém